agora aqui a 50 metros, fiz alguns disparos aqui, fiz o 25 e atirei com a mesma regulagem sem mexer na arma, vamos ver aqui, nem dá pra ver o alvo direito tá lá embaixo, vamos aqui com a nossa monócula para observação, suficiente para 50 metros vamos lá dar uma olhada, o que que deu, é longe em é um, uma respiração a mais, uma puxada de gatilho, errada, sai do alvo realmente isso aqui é um alvo para 10 metros, minúsculo tá com tendência para a direita, um pouco baixo, mas se fosse no alvo de 50 metros seria 10 e 9 só, tô aprendendo